Fala Rapaziada Beleza, Wolfie aqui, serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje temos aqui nosso sexto, não, quinto, não sei, quinto é de Liga 8 E hoje eu tô aqui com o Peixe, tá trabalhando o Peixe? Peixe tá trabalhando pra manter o Wizz O Wizz é real na Liga 8, Wolfie Presente Oh, que bonitinho, eu só quero mais uma Eu vou fazer então, vou fazer pra nós, trabalhar pra nós Porque você sabe que tá difícil aqui, a situação tá precária, meu senhor É, tá precária aqui também, fi Bom, galera, a gente tá aqui na casa do Luiz, né, esse ginásio é mais ou menos Até que é bonitinho Oh, filhão E Peixe, Peixe, você lembra desse cara aqui? Qual? Você lembra dele aqui? Pega aqui antes, Peixe Oh, que positivo, meu Você lembra dele? O Wizz não foi real na troca O Wizz não foi real, mas você não quis, você não quis, agora é meu Então, galera, vocês pegam Eu queria, eu queria Mas eu peguei, meu Você foi negativo comigo Galera, isso lá é pra evoluir ele pra Umbron Então, eu treinei a felicidade dele, né Só deixar ele fora da pokebola Daí ele fica feliz, tá beleza Ah, é? É E agora Tá de noite, então é só a gente upar um level Eu vou, vem cá, Peixe, vem ver Deixa que o Peixe tem que só fazer terminar E fazer outra pokebolinha Pronto, terminou Ixi, que coisa forte Ixi, que coisa forte Ixi, boa, boa Olha a positividade, Peixe Vai, vai, vai Eu confio, eu confio Vai Não, matei Vou upar O Peixe Olha lá, Peixe Olha lá, mágica, Peixe Nossa, que lindo É real, é real É real do joguinho É real, é real É real Limpa aqui do meu lado, Peixe Limpa aqui do meu lado Ai, meu Deus do céu Olha a positividade Olha a positividade Positivo Foi positivo Que coisa linda Cadê? Que coisa linda Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Que coisa linda Deixa eu ver, joga aqui Que coisa linda É real no joguinho Que coisa linda, Peixe Não, não, não vou batalhar Não Ele nunca vai batalhar com ninguém Ele é meu, xodó Peixe, eu tô apaixonado Ele Ele tá piando a bundinha dele Peixe Eu já sei com quem ele pode namorar Com quem? Será que é o Chipo? Você é o Chipo, Peixe? Deixa eu ver Deixa eles conversar um pouquinho Vamos deixar eles aí conversando Olha lá Ih, o meu ombro tá chegando Tá chegando Tá chegando Não é Não é o safado Não, pera O meu é o homem da relação Não Será? Deixa eu ver Deixa eu ver O meu ele é O meu é feminino O meu é macho Não Calma Não O meu é macho também Ih, eles são gay Ih Ih, pô Negativo Não é ruim Não é ruim Caraca Esse é paixo ou fêmea É ali no Olha ali do lado do nome dele Ali no No lado esquerdo ali Se ele tiver o espelhinho lá da Vênus Ali é coisa Se ele tiver flechinha Não sei o que Ele é macho Mas é pra baixo ou pra cima Que é macho ou é fêmea? Pra cima é macho Pra baixo é fêmea Ah O meu é fêmea O meu é macho Eu tipo, hein? Eu tipo também Peixe, vamos batalhar? Peixe É com quantos pokémons? Ah, eu vou com todos Seu negócio é muito forte Ah, é pra ir com todos? Seu negócio é muito forte Peixe, sai fora Só por Deus, irmão Nada a ver, irmão E galera Eu vou tentar pegar também Um outro Eevee Pra transformar ele em Aspion Que eles querem pra caramba também Eu queria também um Flare Eu queria um Jouton Eu queria tudo, né? Peixe, eu quero comida Peixe Não tá tendo, não Tá tendo uma comidinha aqui Vem, peixe Vamos batalhar aqui dentro do ginásio mesmo Vai Se você matar o meu Umbro Eu vou ficar bem triste Vai Bem triste Bem triste Vai Três Vai Dois Um Olha que filha da mãe Ele espera, velho Não, pera, vai Eu não quero isso aqui, não Vai, só pra não apelar tanto assim Bora Vai, chega de novo Vai Só pra não apelar tanto assim Ah, esse pignache dele é muito a pé, galera Vocês não tão ligado, velho Nada a ver, irmão É, nada a ver, né? Vai Vai Ah O Ui não foi errado nesse joguinho, não Boa É Tu é o tal do zoeiro, então? Eu sou o zoeiro Tá bom, então, o zoeirão Eu sou o zoeiro O zoeiro! O zoeiro! O zoeiro! Eu quero revanche O zoeiro! O zoeiro! O zoeiro! E tome E tome 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 E tome Tome Calma que agora eu não vou jogar pra... Vai no passinho Agora vire Tome Vai 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 Agora a chinela vai cantar pro seu lado Vai Vai Não! Que negativo! O peixe tá quieto, galera Peixe, por que ele tá quieto? Peixe 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 Você quer ir de novo? Me responde, peixe 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 O peixe Sabe o que está acontecendo no momento, peixe? O nosso é o teu jogo E o meu ar todo vai evoluir Já vira o Blastoise aí, né, filhão? Ele virou uma bostinha, Luiz Cadê? Ele virou uma bostinha, meu Cadê? Eu achei que ele ia ser mó grandão, meu Eu não gostei Joga ele aí Você não quer tomar outro pau, né, Luiz? Joga aí Mano, o meu é um Blastoise agora, peixe Não, dá muito nem brincar com essa porcaria aí Meu amor O meu é muito levelzinho baixinho ainda Mas o seu Pignat é muito forte É mesmo? Se eles tivessem um hit, eu ia chorar? Ó, eu vou tirar na próxima o Pignatis Vamos ver, galera Esse Pignatis do Luiz é muito forte Mentira, é fraquinho Ó, eu vou tirar o Blastoise Ele é muito OP Vou deixar o Blastoise aqui, galera Até ter um levelzinho a mais pra coisar Você tá com quase pokémons, né? Vai, vamos lá Vai, bora Só até aí Sem o OPzão, vai Sorta Sem OP não Sem o level mais alto, né? Não, o Blastoise é OP? Aham, agora olha aí o OPzão aí Olha isso Ele é muito OP, velho Pra level baixo Pera aí Vou jogar esse aqui que é mais forte Aqui, ó Não, não é forte não Vamos ver esse aqui Vai, vamos ganhar logo, vai Ai, que negatividade Ah, esse Ivysaur Não soltou um Ivysaur aqui, né? É, é o que já tem no Nelex Quero soltar um Ivysaur aqui Ai, eu tentei recuperar mesmo Vai, Growlite Nossa, isso aqui nem vai dar graça Ah, vai dar uma gracinha assim aqui, ó Pá Não, se você matar a Mochalau Fica bem triste É Vai, Ambro Vai, Ambro Não foi real no joguinho Não foi real Já tô Ah, mas sabe o que a gente pode fazer? Hum Deixa só o teu Ambro aí O que você vai fazer? Deixa só o teu Ambro, só o teu Ambro Não Guarda os teus outros todos Certeza? Guarda, 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 guarda Por quê? Guardou? Uhum Sorte o Ambro, ó Ambro, Ambro É o Chipo Vamos ver se o meu Ambro é digno de matar Porque você tá ligado aqui no Pokémon Ele tem que matar o Pokémon pra ser digno Eu acho que eu não mato não Eu acho que o meu Ambro não é digno não É Eu acho que ele podia ser melhor no joguinho Eu acho que não é coisa não Posso matar o teu logo? Não É o Wolf Já foi melhor É, galera É, só com o Blastoise mesmo, né? O Blastoise O Blastoise O Blastoise dá conta do joguinho Joga ele aí, então Joga ele aí Só vou com ele Vai, peixe, então Sorta Sorta Deixa eu carregar ele aqui, né? Sorta ele aí Calma, peixe Sorta Sorta Não bata, vai Sorta, hein? Sorta aí, então Vai, então Você não é o tal do zoeiro? Você não é o tal do zoeiro, peixe? Você não é o tal do zoeiro, peixe? Não Ih, moiou Não, beleza Vou deixar esses dois aqui só, pessoal Porque eu só vou usar esses dois por enquanto Pra treinar mais o Combustion e o Umbro, né? Que eu quero deixar eles bem fortes Mas é isso aí, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Essa evolução do Eevee Pra um, bro Ele ficou tão lindo, né, peixe? Peixe Peixe está triste Peixe está com raiva Por que está com raiva? Meu Embrion vai ficar mais forte Daí a gente vai poder lutar aqui Beleza, então Então, galera Deixa aquele like, por favor, aqui embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal O canal do Peixe está na descrição Junto com todos os participantes Então, vão lá e se inscrevam E é nóis, galera Então, é isso aí, peixinho Quer falar algo? Peixe Peixe Então, é isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau